O corpo do homem de 52 anos foi encontrado na manhã da última segunda-feira pela equipe do Corpo de Bombeiros no Rio Manhoaçu. Segundo informações de parentes, o homem sofria ataques convulsivos constantemente, vindo a sofrer um deles próximo ao rio enquanto trabalhava, acabando por cair nas águas e se afogar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem desapareceu no dia 22. O corpo foi encontrado em uma área de remanso a cerca de 3 quilômetros onde se afogou. Após o cadáver ser retirado, foi encaminhado pelo serviço funerário ao IML de Manhoaçu. A corporação ressalta que no verão, os índices de ocorrências de afogamento aumentam. Por isso, vale a recomendação de não entrar em locais de banhos desconhecidos, principalmente se não souber nadar.